A CIDADE NO BRASIL 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 Na sua mobilização! Aguarde! Onde estão prontos? Aguardando você! Avião chegando no ex! No frente! Você é o duro! Por favor! No frente! No frente! Você é todo levantado! Alves das terceiras! Pegue cobertura! Equipe de controlador que estão tratando as portas, preciso de assistência! Entendido! Me coloque em contato com eles! Estamos completamente cercados! Qual é a sua estimativa? Estamos indo pelas trincheiras! Aguentem firmes! Chegaremos aí! Unidade defensiva! Obrigado! Estão se movendo pelas trincheiras que estão contra o Ivan! Cuidado ao atirar! Senhor! As trincheiras não se sentem de vista! Se a torre cair em todos os vans da 10 da região do ar e perderemos a praia, mexa-se! Temos homens caridos! Temos homens caridos! Temos homens! Temos homens! Temos homens! Temos homens! Não são homens! Mortar! Falei! Comando, temos uma aeronave inimiga se aproximando. Avise as equipes à frente para concentrarem o fogo nela. Precisa de um fogo, percebo! A equilíbrio saindo do roberto! Estão tentando nas petralhadoras arranharem. Use os vozes A-10 para destruir o tanque. A-10 para destruir o tanque. A-10 para destruir o tanque. Traz de novo na porta. Não se escura. Estamos completamente cercados. A-10 para destruir o tanque. Estamos quase lá. Aguente. UUUU! UUUUUU! A gente não tem presença em gol! Aqui é o nível de polos deza! Controle BANK! Portas inimigas invadindo a sua localização! Precisamos de suporte aéreo aí! É o único jeito de podermos passar! Ainda tem muitos inimigos perto da torre, muitos bandes outra vez. Os bandes estão prontos, estão abatando você! Ação, os bandes para trás! Entendido, o alvo na via! Eles estão derrubando em nós! Os bandes estão atingindo! 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 T-Z era o último. Vamos avançar. Comando, o controle vante já era. Repito, o controle vante já era. Estamos indo evacuar os feridos. Com todas as unidades, aqui é o comando. Assistência vante até embora do ar. Recupõe para condições de defesa secundária. Repito, todas as unidades, frequente a caia. VF! VF! Vamos, polícia! A casa do pai é na próxima rua, Raleigh. Vejo o Riley. Riley, vamos, garoto! Inimigos, vem da rua! Vamos emitir os testes de volta, velho, Raleigh. Enimilha esses caras loucos. Riley, vai! Inimigos na retaguarda, vamos entrar! Elias, vai! Subimos escadas. Precisamos garantir que o pai saiu. Aqui, veja se consegue avançar por baixo disso. Vamos, vamos! Cuidado! Merda, eu não consigo passar. Só suba esses caras e encontre o pai. Eu vou procurar outro caminho. Vamos! Vamos! Vou procurar. Merda, está sangrando. Parece pior do que é. Você vai ficar bem. Cuidado! Certo, Kiko, tirem a gente daqui. Ei, não vamos a lugar nenhum. Calma, garoto. Ei, acabamos de salvar vocês. Não precisamos da sua ajuda. Até parece que não precisava. Parem, todos vocês! Precisamos voltar para Santa Mônica. Nosso pai está lá. Não vamos embora sem ele. Isso é bastante admirável. Mas o seu pai não está mais lá. Pai, nesse tempo todo você era um Ghost. É fácil, Junior. Ele é o nosso oficial de comando. Aqui é Titã 3-1, pronto para a passagem. Vocês não têm ideia de como isso foi difícil para mim. Titã 3-1 chegando. Mas quando eu tomo uma decisão, não tem volta. Você e seu irmão ainda têm muito a aprender. Mas passaram os seus testes. Bem-vindos aos Ghosts. Estamos prontos. Pode confiar. Vocês nunca me decepcionariam. Tenho orgulho de vocês. Vocês dois. Isso é muito bom, então. Mas o que diabos vamos fazer sobre o Hork? Hork? Esse é o cara que caça Ghosts, não é? É. Ele é bom. Muito bom. E ele sabe como operamos. Como isso é possível? Ele foi um de nós. 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 Ele foi um de nós.